Dark Web, um lugar separado da internet convencional, onde literalmente todo mundo é irrastreável. Na grande parte das vezes, ela é utilizada no intuito de cometer atos criminosos como o tráfico e alguns vídeos mais 18 e mil vezes piores. Mas que eu não vou ficar citando aqui, e se vocês se esforçarem um pouquinho, dá pra imaginar do que eu tô falando. A questão é que, na Darknet, você consegue encontrar de absolutamente tudo. Seja drogas, armas, vídeos perturbadores e até encontros com pessoas se você quiser. Mas hoje eu tô aqui pra te mostrar algo que você provavelmente nunca viu. Porque eu entrei na Dark Web, mas com o intuito de comprar um programa ilegal. Mas vamos lá. Pra começo de conversa, a gente tem que primeiramente acessar a Deep Web. Pra ser sincero, nem é tão difícil assim quanto as pessoas imaginam que é. A única coisa que eu precisava era de um navegador específico. Mas pra minha segurança, eu também acabei levando algumas proteções comigo. Resumindo, um antivírus, um anti-malware, um anti-trojan, uma VPN pra poder camuflar o meu IP e uma máquina virtual, que é basicamente um computador, porém dentro do meu computador. Dessa maneira, se eu fosse invadido, o meu computador principal não seria afetado. E sim, a máquina virtual. Entrando na Darknet, é óbvio que eu tentei ir logo pelo caminho mais fácil de todos, né? E pesquisei como baixar e instalar a hack para Roblox atualizado 2022 passo a passo tutorial. Entrei no primeiro site que apareceu e GG consegui um script pra jogar Bloxfruits e fim do vídeo. Oh, mentira. A vida não é um filme da Disney. Era lógico que não teria um site na Dark Web só sobre Roblox. Mas eu tinha que tentar. Navegando um pouco, eu achei um site especificamente feito pra pessoas que estão procurando programadores. E no meu caso, como não tinha como eu achar um script pra Roblox na Dark Web, então eu tive que pagar alguém da Deep Web pra poder fazer um do zero só pra mim. O site funcionava da seguinte forma. Eu tinha que pagar um valor total de 50 dólares, então eu teria direito a participar do site de conversas com os desenvolvedores. Durante uma hora. É, é meio caro 300 reais pra somente uma hora de conversa, mas é o jeito. Sem falar que a parte do pagamento foi, mano, a parte mais difícil desse vídeo inteiro, sério. Afinal, eles só aceitavam cartão de crédito ou criptomoeda. Então pra poder acessar o site, eu tive que literalmente criar uma carteira digital pra poder comprar Bitcoin e conseguir pagar minha entrada no site. Porque obviamente eu nunca iria colocar meu cartão de crédito num site suspeito da Deep Web, né? É basicamente pedir pra ter o cartão clonado. Então, quando eu tava lá dentro, eu consegui abrir uma sala de bate-papo com três pessoas diferentes. Dessas três, uma literalmente só não me respondeu. E as outras eram basicamente duas pessoas um pouco interessantes. E nós vamos chamar elas de 1 e 2 daqui pra frente, tá? Esse vai ser o nome delas só pra deixar avisado. Eu expliquei toda a situação pra eles e o 1 disse que era programador há mais de 10 anos. E entendia a linguagem Lua, que pra quem não sabe, é a linguagem de programação do Roblox. Então se você tá jogando um jogo no Roblox, ele foi feito em Lua. E ele disse que poderia facilmente criar um hack de qualquer jogo do Roblox pra mim. Mano, na hora que ele disse isso, nossa, eu fiquei muito feliz. Porque eu finalmente, depois de muito tempo, tava no caminho certo pra conseguir usar um script feito por um desenvolvedor da Dark Web. Então, como o meu tempo dentro do site já tava acabando, porque era só uma hora disponível por 50 dólares, eu peguei o contato dos desenvolvedores e a gente se adicionou no Discord pra poder continuar conversando e desenvolver o projeto. Aliás, você deve estar se perguntando como foi o meu papo com o 2, mas relaxa. Eu ainda não falei dele, mas a hora dele vai chegar. Ele é muito importante pra isso tudo. Adicionando eles no Discord, eu percebi uma coisa muito estranha em um deles. O 2 era normal, ele usava uma foto, tinha um nick, tinha status, tinha algo no sobre mim e até aí tá tranquilo. Já olhando pelo ponto de vista do 1, ele não usava foto, não tinha nada escrito na aba sobre mim. O status dele só tinha uma letra e o nome dele era basicamente uma sequência de números que particularmente... Sei lá, eu não sei o que isso ali deveria significar. Se era um nome criptografado ou qualquer outra coisa, eu não faço nem ideia. Mas se eu perguntar, talvez eu descubra mais pra frente. Continuando minha conversa com o 1, ele disse que já tinha entendido qual era a minha ideia, mas... Ainda não tinha entendido exatamente o que eu queria fazer. Quais eram as funcionalidades que ele tinha que colocar no rack e etc, né? E eu também não podia cobrar muito do cara, afinal ele provavelmente nunca deve ter jogado blocks fleets na vida dele antes. Então, sei lá, se eu pedir pra ele criar uma opção que consegue o God Ruma automaticamente sem eu ter que fazer nada... Ele provavelmente não ia nem saber por onde começar a programar isso. Afinal, ele nunca jogou o jogo. Então ele não pode fazer um script que vai fazer um monte de missão automática pra mim. Então eu resolvi pedir algo mais simples pra ele, pra ele poder programar pra mim tranquilamente. Eu queria que o rack tivesse a opção de voar, a opção de correr o mais rápido possível... Pra poder atravessar o mapa inteiro em poucos segundos, talvez. Eu queria que no rack ele mexesse na hitbox do meu personagem. Assim eu poderia bater nos NPCs e em qualquer boss do jogo de muito longe. Resumindo, eu queria que ele aumentasse o alcance do meu ataque. Pra eu não precisar chegar perto de nada pra poder farmar. E pra finalizar, só pra dar um susto... Eu queria que depois de 5 minutos usando o rack... Ele começasse a spamar um monte de coisa dentro do chat do jogo. Como por exemplo... Você está usando o rack e agora será punido por isso ou... Você nunca deveria ter me executado. A partir desse momento, a sua conta é minha. Eu queria que isso ficasse aparecendo um monte de vezes no chat do jogo... Só pra poder mandar o rack pra alguns amigos meus depois e dar um sustinho neles, né? Pra eles acharem que iam perder a conta por causa disso e... É... Eu acho que esse pack eu não sei brincar muito bem, mano. Minhas brincadeiras é de mau gosto, um pouquinho. Ele me disse que provavelmente conseguiria fazer tudo o que eu tinha pedido... Tirando a parte de aumentar o alcance do ataque... Porque pelo que ele me explicou... Realmente não tem como ele configurar o rack pra eu poder bater em alguém que está do outro lado do mapa, por exemplo. Porque o próprio anti-sheet do Roblox não permite isso. Existe um limite do quão longe você consegue bater em alguém. Então, isso que ele me falou explica muita coisa. Acho que é por isso, então, que não existe nenhum script que me deixa bater em alguém sem precisar nem ver ela, né, mano? É, o Roblox consegue fazer um anti-sheet que não deixa eu bater de muito longe em alguém. Mas eles não conseguem criar um anti-sheet que realmente faça as pessoas serem banidas por uso de rack. Eu, pelo menos, nunca fui banido pelo Roblox. Sempre que eu sou banido é um administrador que vai manualmente e me dá ban. Vai entender, né? Conforme ele foi desenvolvendo o script e entendendo um pouco mais da programação do jogo, ele foi me dizendo algumas coisas que conseguiria fazer mesmo sem conhecer muito do jogo. E ele disse que conseguiria modificar o uso da estamina das habilidades pra um valor de zero. Ou seja, eu não ia gastar mais energia pra usar nenhuma habilidade dentro do jogo porque as habilidades iam estar todas com custo zero. Então, é basicamente energia infinita. E, finalmente, ele me passou a primeira fase de testes do script. O script ainda não tinha uma HUD, ou seja, eu ainda não podia selecionar o que eu queria ou não ativar. Na hora que eu executava o script, ele já alterava os valores do meu personagem dentro do jogo e eu ficava com super velocidade. Não dava pra ativar ou desativar o script, simplesmente eu executava o script e a velocidade do meu personagem era alterada. Se eu quisesse reverter isso, eu tinha que fechar o jogo e abrir de novo. Por enquanto, eu acho que é algo muito pouco pra um hack, mas já é o começo, né? Pelo menos já temos alguma coisa. Depois de mais ou menos umas duas horas, ele voltou falando que tinha melhorado o hack e eu já conseguia usar a habilidade sem gastar nenhuma energia. E eu também conseguia ficar me teleportando infinitamente, o que era algo, mano, muito simples, mas eu gostei bastante de ficar brincando de Homem-Aranha com isso daí, tá? Literalmente igual um idiota aqui. No dia seguinte, as coisas começaram a ficar meio estranhas com ele. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o celular e tinha uma mensagem nova do 1. Na mensagem dizia, Eu gostaria de dizer que o seu script já está finalizado. Eu adicionei muitas coisas a ele, muitas funcionalidades e inclusive uma HUD. Afinal, é importante ter um menu pra poder controlar, ativar e desativar o que você quiser no seu hack. Eu também adicionei o seu nome na HUD do script pra que todos possam ver que é seu. E o link para o seu canal dentro dos créditos do próprio script. Ok? A primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso foi, Como diabos esse cara sabe que eu tenho um canal no YouTube, sendo que eu nunca disse isso pra ele? Aí eu lembrei que era só ir no meu perfil do Discord, que era literalmente o primeiro link direto pro meu canal. Tava lá. Meu canal tava lá no meu perfil do Discord. Então eu continuei o diálogo com um e disse, Ok, então quanto que ficou o script, né? Porque eu tinha que pagar pelo trabalho dele. E ele respondeu, Não precisa pagar nada pelo script. Na verdade, o que você precisa fazer pra poder usar ele é só injetar por um executor específico. Então ele me enviou as linhas de comando do script e aquilo definitivamente não era um script. Isso é o código de um hack injetável no Roblox. Isso, eu não faço ideia do que isso seja. Eu perguntei pra ele o que tava acontecendo e ele disse o seguinte, Eu e minha equipe não trabalhamos com executores convencionais, como o Arceus, KRNL, Trigon ou o Synapse. Nós usamos o Space Hack. A linha de comandos que eu te enviei só consegue ser lida por esse executor. Não adianta tentar injetar o script por outros executores de hack. Se você quiser usar o script, vai precisar do Space Hack. Então eu mandei a seguinte mensagem pra ele. Mas ontem mesmo eu tava usando esse script no meu Synapse. Por que que agora eu preciso de outro executor pra conseguir usar o hack? E bom, a única coisa que ele respondeu foi, Como eu disse, a parte final do nosso produto só pode ser usada pelo Space Hack. O que você estava usando antes era apenas uma versão de testes. E ela foi desenvolvida com a linha de comandos convencional que pode ser executada em qualquer executor. Então ele mandou o contato de um cara falando que esse era o desenvolvedor do Space Hack. E eu precisava pegar o executor com ele caso eu quisesse usar o meu script. E quando eu perguntei se esse cara era confiável, ele disse. Eu já te passei o contato dele, mas não posso garantir a sua segurança. Afinal, eu não posso falar por outra pessoa. E o 1 literalmente me deu bloc do Discord nesse momento. Então, agora o que nós temos aqui é basicamente uma linha de comandos pra um script de Roblox. Que eu não tenho como executar no meu Roblox. E o contato de um cara que supostamente tem um executor que eu preciso pra poder ler essa linha de comandos. E conseguir injetar o hack no meu jogo. Então, vamos lá, né? Eu mandei mensagem pro desenvolvedor do Space Hack perguntando como eu fazia pra baixar o programa. Afinal, esse programa não existia em literalmente lugar nenhum. Eu procurei muito no Google, mas realmente não achei. Resumindo, ele respondeu dizendo que o Space Hack era um novo executor pago que ele estava desenvolvendo. pra competir com outros executores pagos famosos. Como o Synapse X, que eu uso. E ele literalmente custou 20 dólares. E como o Space Hack ainda estava em desenvolvimento, não existia um site próprio pra download dele no Google. E aí, ele me mandou um arquivo pra download. E o nome do arquivo era literalmente SpaceHack.exe. Mano, literalmente existem mil e uma contradições diferentes só aqui. A primeira de tudo é, se o 1 tava desenvolvendo o script pra mim, com a linha de comandos normais que eu conseguia executar em qualquer lugar. Até mesmo no Arceus, que é um injetor de hack mobile. Por que que da noite pro dia ele resolveu mudar a base do hack pra um executor que nem existe no mercado ainda? E por que que, se o Space Hack é um executor pago, por que ele resolveu só enviar o arquivo pra mim do nada? Sendo que eu não dei nem um centavo pra ele, né? A esse ponto da história, eu já sabia que se tratava de um golpe, porque tava muito estampado na minha cara que... Mano, eu acho que o 1 realmente tava fazendo o script pra mim. Afinal, eu até cheguei a testar o hack e ele tava funcionando muito bem. Mas na hora que ele resolveu fuçar o meu perfil do Discord e descobriu que eu tinha um canal no YouTube, ele deve ter mudado de ideia e tentou me hackear, me fazendo baixar um programa malicioso pra poder pegar o meu canal pra ele. E adivinha o que eu fiz? Eu baixei o Space Hack e executei o arquivo só pra ver o que ia acontecer. Ai, ai, ai. Mas não tem problema. Lembra do início do vídeo quando eu disse que eu tava usando uma máquina virtual pra isso tudo? Se realmente fosse um vírus, aquilo ali ia infectar só o computador virtual. E se realmente fosse um executor e não um vírus, eu ia conseguir injetar o script e usar o meu hackzinho. Então, seria melhor ainda. E quando eu resolvi executar o Space Hack no meu computador, aconteceu o que todo mundo esperava. O meu computador começou a gritar e ficar crachando e... E quando eu tentei ligar a máquina virtual de novo, ela tava pedindo pra eu reinstalar o Windows. Então, basicamente, aquele arquivo não só pegou todos os dados que eu tinha naquele PC, como também apagou literalmente tudo, inclusive o Windows. Então, se eu não estivesse usando uma máquina virtual, eu com certeza teria perdido todos os meus e-mails, todas as minhas senhas e o meu canal tá junto disso, o meu Instagram. Bom, tudo. Eu ia perder absolutamente tudo. Eu acho que fazer negócios com pessoas da Deep Web não é um plano muito inteligente no final, né? É uma pena que a ganância do 1 tenha atrasado o projeto e o vídeo, porque eu realmente queria ter testado aquele script finalizado. Mas ele só tentou infectar o meu PC mesmo e depois me bloqueou. Bom, é óbvio que eu não ia desistir ainda. Afinal, eu ainda tenho o contato do 2, então bora falar com ele. Desculpa a demora pra te responder. Eu tava ocupado com algumas coisas esses dias, então... Vamos dar início ao projeto. E o 2 me respondeu. Ok. O que é que você queria mesmo? Um script pra Roblox, né? É bem tranquilo de fazer. Eu já tenho alguns layouts de scripts prontos aqui, na verdade. E eu posso só configurar eles aqui e em uns dois dias eu te entrego. Então, eu basicamente fiquei conversando com o 2 sobre como eu queria que o meu hack fosse com ele. E a gente chegou nos valores. Eu perguntei quanto que ele ia me cobrar pra fazer tudo isso. E ele disse que 20 dólares era o preço dele. E eu poderia pagar só quando o script estivesse pronto pra ser melhor pra nós dois. Então, ótimo. Melhor que isso, impossível. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, já fazem umas 15 horas. Desde que ele disse que ia começar a fazer o script pra mim. E basicamente, só nos resta esperar agora. E é isso, né? Acho que eu volto aqui em um próximo vídeo. Tchau.